A CIDADE NO BRASIL E mais um show de transmissão seu. De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, a famosa Vila Belmiro. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Santos e Fluminense. Não dá para garantir que este resultado é definitivo em relação a esta semifinal. Estamos só no final do primeiro tempo. Música Esta é a escalação das duas equipes. Música Música Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Rafinha Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Lucas Lima Corrêa Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Rafinha Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Sei lá, parece que faltou raça para definir esse tipo de lance. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa é saber se vai ser assim até o final. Música Música Rafinha Corrêa Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Lá vai ela pela lateral. Lucas Lima É, ele não caiu no drible, não. Lucas Lima Corrêa Fez o passe por entre os zagueiros. Que bolaça! Rafinha Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Aí não, tem que jogar lá para frente. Lucas Lima Com um Mudou um direto lá na frente. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Molhou e cortou essa bola. Esfachou lá para frente. Lucas Lima Rafinha. Um passe rasteirinho, beleza. Está encerrado o primeiro tempo da semifinal. A vantagem no primeiro jogo está ajudando depois do primeiro tempo equilibrado. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Santos pode ficar contente com o futebol demonstrado, mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar. Você sabe se até os 30, o segundo tempo, a coisa não virar, aí a torcida se virou. De cabeça! Ficou para longe e tirou o perigo dali. Bateu na bola! Bateu na bola! Para incendiar o jogo! Até que em fio o jogo ficou bom para eles neste segundo tempo. Mudou com muito estilo, golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do mundo. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. O time, enfim, tirou o zero do placar. Léo. Correia! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Sobe de cabeça. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito, pede o cara que sabe fazer gol. O cachorro. Agora eles têm três gols de diferença. Que bola metida na ponta, hein? Que chutaço! Seria maravilhoso! Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida na hora certa, recebeu um belo passe. Só errou na hora de concluir a jogada. Correia! Escapou legal! Lindo lance! Ele vai bater o lateral. Jogou a bola lá pela ponta. É agora! Grande chance pra ele. Marloni. Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Era um presente pra ele. Só tinha que agradecer. Jogada muito inteligente, que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? Henrique abriu tudo, na direita. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. O time vai colocar um novo jogador em campo. Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. O time vai colocar um novo jogador em campo. A defesa está toda aberta daquele lado. Colocou a bola na frente. Correia. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Pidô! Gol! O jogo está definido. Eles não perdoam. Vão goleando. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que não. O Fluminense já fez as três alterações que tinha direito. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Agora sim, a fatura parece liquidada. Hernanes. O juiz Uru para o relógio encerra a partida. Foi, sem sombra de dúvida, um grande trabalho do time. Chegando aqui, é um excelente resultado. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Dá para discutir tudo no futebol, até o melhor no mata-mata. Mas hoje não é o caso. Merecidíssima classificação. Teremos um grande... Temos, hein? Temos... Temos perdido, temos a chance. Temos perdido, temos perdido, temos para conseguir você. Y é até o caso. Temos perdido... Temos perdido, temos perdido e a partir de unsande. Temos perdido. Temos perdido. Obrigado.